Fala galera do meu canal do YouTube, beleza? Mais um unboxing aqui pra vocês, comandinha vindo do AliExpress Tá aqui, Auto Parts, declarado um dólar Tá aqui, tá aqui o código de rastreio dela Isso aqui eu já sei o que que é, que eu pedi de volta Vocês podem ter acompanhado no meu outro unboxing Que eu pedi um emblema pro volante da linha Honda, na cor azul Pois bem, da JS Racing Só que, ele ficou pequeno No site dizia que ele servia pra minha CR-V Mas não, não serve O que serve tem o maior, que é o outro modelo Que é esse aqui que eu acabei de comprar Nossa, dessa vez até, eu acho que outra vez não tinha vindo embalado no plástico bolha não Dessa vez veio Ó, tá aqui Agora eu comprei o vermelho, antes aqui pegou o azul Falei, ah, vou pegar o vermelho mesmo Descriçãozinho aqui Vamos abrir ele aqui Tomara que dessa vez dê certo, né Se não der certo Ah, lembrando que aquele azul Está à venda, qualquer coisa tem contato comigo Né, posso ser o preço do camarada Pra vocês Vamos ver aqui Parece que, olha assim, parece que não tem muita diferença pro outro Mas, a diferença de milímetros É, três milímetros a mais já Dá uma bela, não, diferença Olha se eu consigo tirar daqui Tirei, né Uma vez explicado aqui, ó Tem o formato do H Vai colado em cima do simbolozinho da ronda Do rolo, não precisa nem tirar Ele vai por cima mesmo Vai colado por cima, isso até tem umas abinhas Aqui, o outro era pequeno, não tinha Essa aba aqui Vamos ver se vai dar certo Tem essa película Que depois que tira Fica mais bonitinha ainda Né No mais Feito do certo Tudo conforme o previsto Né Ah É Vou deixar a descrição Aqui embaixo do vídeo Já lembrando pra vocês Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem o vídeo Dá um like básico pra gente Manter esse canal ativo E Mas é isso galerinha Entre no linkzinho da Medios lá Pra conseguir dinheiro de volta Também Nas suas contas pela internet Tudo mais Valeu pessoal Até mais